Bom dia, meus amigos orquidóficos. Estamos aqui na mata fechada, eu e minha namorada ali atrás de novo. Dá um oi aí, atrás dos matos. Olha, hoje tem muito mosquito aqui, muita coisa, muita. Passamos o repelente, mas não adiantou nada. A gente veio aqui ver se acha o manchegutata e o que a gente acha de orquídea aí pra vocês, tá bom? Tá muito quente, muito mosquito. Deixa o like, dá uma força aí pro canal, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho, o canal tá crescendo. Dá uma força aí pro canal. Chega de enrolação aí, vamos pro vídeo e ver o que a gente acha de bom aí pra vocês. Aí, eu chamo aqui, ó. Ó o enraizamento dela, aérea. Ela é aérea essa orquídea aqui, ó. Muito top. Aqui embaixo. Tem uma muda maravilhosa aqui, é uma torceira de púmula. Ó o enraizamento dela. Tô falando com vocês aqui, o mosquito cantando no ouvido. Aí que torceira linda. Aí, galera. Gente ao chão, aí. Linda, 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 linda. E vamos ver o que a gente acha de mais aí. Pega ali, ó. Lá tá fechada mais uma vez. Lá tá fechada mais uma vez. Lá tá fechada mais uma vez. se acha alguma gutata muito quente, muito quente Vem para a cama Tô tentando Tô tentando Melhor por aí mesmo Passar por aí É onde tem Menos galhinhos finos Aqueles espinhos Você tá com Um facão né Vou pegar o facão aqui Vou abrir um caminho aqui Se eu encontrar alguma coisa Que eu Eu mostro pra vocês É galera Olha o calor daqueles Até agora não achamos Nenhuma gotata Deixa eu ver aqui em outro local agora Olha o medo de cobra Olha como tem medo Como tem medo de cobra Claro Vamos ver ali em outro local Eu sei que tem Vamos ver se elas estão floridas Se tem alguma florida Essa da árvore aqui Eu sei que tem Essa árvore aqui A outra lá Vou tá virando a câmera aqui Vou tá mostrando pra vocês As barbas de velho As barbas de velho A casinha de marimboando Que não pode faltar Tem que ter bem cuidado Bastante cuidado Olhar pro chão Eu sei que tem Eu sei que tem uma sofronte New check A sulfonite está bem lá no alto. Olha ela aí. Ela que não está florida. Tem uma árvore ali com as gotatas. Vamos naquela primeira ali que tem as gotatas. Agora a gente vai naquela ali, mas naquela ali também tem. Quer ali primeiro? Então vamos, vai balançando. Passou um negócio aqui. Vamos pôr aqui, irmão. Deixa eu só descer. Vai descer aí? Não. Ia descer, mas desisti. Tem uma gotata ali. Vou tentar mostrar para o pessoal. A gotata está muito lá no alto. Como é que eu vou mostrar aquela gotata aí? Vou tentar mostrar para o pessoal. Tem uma aqui em cima. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui. Tem uma lá embaixo. Uma outra aqui, ó. Uma outra aqui. Uma matriz grande. Viu? Hã? Não? Essa árvore aqui é centenária. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos na outra árvore ali. Ali, ó. Acho que dá para mostrar. Hã? Vem por aqui, ó. Por aqui é melhor. O que é isso, rapaz? O que foi? Um espetão aqui, ó Aonde? Aqui Ah, na perna? Aonde que furou? Com as duas pernas Falei pra você O que? Olhar pro chão Eu tô olhando, ué Mas mexe um caiu outro Vamos ver aqui se Ó Caso de vespa Casinha de vespa Ah, doido Deixa ela lá Vamos Aqui, tio Deixa eu ver o que eu acho Aqui Aqui com certeza O que é o isofronite E os mosquitos cantando Dá uma beleza Vamos ver aqui De repente eu acho o isofronite aqui perdido Não tem nem uma gotata nessa árvore Vou dar uma volta ali, ó Você vem? Vem, né? Não vai ficar aí sozinho, né? Aqui, ó Vem, 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 vem Olha o cacto aqui, hein? Olha o cacto aqui, hein? E pra cá Cara, é tanta matéria orgânica Aqui Aí achei um gotata Olhei pra baixo De folha seca Pô, aqui é pra ter gotata Deixa eu ver se eu Se eu pego o melhor ângulo Pra filmar ela Aí deixaram a casa aqui de abelha Pega a armadilha pra pegar Pra pegar a abelha Já tá aí A gotata aqui, ó Ai, caralho Deixa eu ver se eu consigo focalizar ela legal Pra vocês Deixa eu ver se eu consigo focalizar ela legal Olha o som dos mosquitos No ouvido Top Engraçado que é A gotata aqui da mata Não estão florescendo Não sei se é época diferente O susto Hã? Deixa eu ver se eu acho aqui Mais alguma coisa aqui De repente Tem alguma coisa aí, ó Hã? Hã? É, galera Hoje o videozinho Deu pra registrar uma gotata Muito mosquito, tá doido Trouxemos repelente Mas mesmo assim Mesmo assim Tô voltando Tô voltando Partiu Ai, caraca Ai, caraca É, galera Hoje só deu pra registrar isso aí E já eu peço E já eu peço vocês Pra ativar o sininho Compartilhar esse video Inscrever no canal Dar uma força aí pro canal Tá bom? O canal tá crescendo Um bom domingo a todos aí E fico com Deus E fico com Deus aí Com essa paisagem E aí E aí